Vai, Onho! A música que invete o sangue já canta A música que abai o Brasil já canta A música que invete Que Claudinha já canta Quem gosta do chucu aqui levanta a mão A música que não compra A música que não é comprada, que não compra A música que tem um apelo popular do povo A alma da riqueza musical É mais de se parar É mais de se parar Mas é que eu gosto mesmo Sai do chão, vai! Ó chucu, quebra! Ó chucu, fã! Chucu, chucu, chucu Chucu é do povo Chucu, chucu É chucu, chucu Chucu, chucu Chucu é do povo Chucu, chucu O mais que é que não tem Uma fantasia de amor Vem aqui eu te vi Seu seu cobertor É mais de quem é desse É mais loucura sem fim Todo dia tem hora E vai todo lugar pegar fogo De quem é desse Loucura Não importa Não importa Não importa Não aproxima essa do seu pai É tão bom É doixoso É tão bom Fazer um chucu, chucu Ô chucu Eita! Chucu é do povo Chucu, chucu Chucu, chucu Chucu, chucu Ave Maria Chucu, chucu Pra ficar lindo Com o Acheiro, chucu Faz o X Faz o X Joga a mão pra cima Você é Cheque, mate Ô peixe por cima de mim Beija Você é Cheque, mate Cheque, mate Ô peixe por cima de mim Oi, oi Chucu, cobocheiro É Chucu Sai! Ô Chucu, joga a mão É Chucu É Chucu, é do É Chucu, chucu Que Oxalá, abençoe a cada vocês Que Oxalá, abençoe vocês O pés que é que não tem Uma fantasia de amor Vem a minha Chucuinha É só foi Que é uma de QTS É de mão Todo dia tem hora E vai ter bomba pegar fogo É uma de QTS Loucura Onde tem hora Joga pra cima Chucu É gostoso Chucu 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 é do Chucu 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 gostou Chucu 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 é do Você segue, bate, segue, bate Oi, oi, eu acho, né? Ô, Chucu Chucu é do bom Chucu, Chucu, Chucu Chucu, Chucu, né? Chucu, Chucu Chucu, meu, seu, meu, meu, aí Você segue, bate Você segue, bate, segue, bate Você imagine, oi, oi, eu acho, né? Chucu, Chucu, vai Chucu é do bom Chucu, Chucu Chucu gostou Chucu, Chucu Chucu é do bom Chucu, Chucu O mais de se parar O mais de se parar O mais de se parar E a galera quebra Chucu, Chucu Chucu é do Chucu, Chucu Vamos levar o trio devagarzinho Leva o trio devagarzinho Leva o trio Chucu, Chucu 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 é do bom Leva o trio Chucu, Chucu Chucu gostoso Chucu, Chucu Chucu é do bom Chucu, Chucu Chucu gostoso Chucu, Chucu Pedi pra parar Um, dois, três Joga a mão pra cima Baixinho, baixinho Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Ave Maria, tira o pão Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Baçoca, 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 baçoca Baxinho, 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 Baxinho manda, Baxinho Manda um abraço pro meu governador, pro meu prefeito, a torre da prefeitura presente, viu? Essa é a Bandecheque, esse é o Broco com Anches A Bandecheque conhecida muito pela periferia da Bahia Pela periferia de Salvador, pelo seu corpo, pela sua cultura, pela sua arte, viu? Quem mais tá aí? A minha secretaria, Leonelio, presente aqui, um beijo pra vocês Você está lindo de grande, viu? Eu também, eu vi uma homenagem, o Gandhi tá fazendo 60 anos, a gente tem que sair, né? Aqui, ó, a Vimarãe, você está lindo de grande, todo você também está lindo de grande, viu? Parabéns, tudo bom pra vocês, feliz carnaval, muita paz, muita luz e saúde pra todos nós Oi, comascheiro Um abraço também pro secretário Márcio Meirelles, ao lado de Leonelio, demais autoridades A primeira dama e a simpaticíssima perto deles E um apache pra você E nós estamos com a responsabilidade do Brava, secretário Nós estamos representando hoje duas nações indígenas Comanche e Apache e a Bahia Carnavalesca com essa famosa banda É cheque com meu afilhado e filho, sim Um, dois, soca, um Meu governador, meu governador, beijo pro senhor, viu? Soca, soca Também está com o tomate do manga Soca, soca Vá, governador Wagner Soca, soca Soca, soca Um abraço, governador E eu acredito muito nas suas palatas que eu vi hoje na televisão Muita paz Axé 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 Meu governador Jack de Vara Jack é maravilhoso Todo mundo soca Soca Mas ela Vai Chequecheque Soca Aprendeção Viva É da Rádio Sociedade Essa rádio maravilhosa Da princesa Aqui em Marecha A Subaé Rádio Subaé Também Cachinho Ó, DNT já Deixa aqui Beijo pra todas as rádios presentes As rádios que tocam nossas canções A nossa banda Chamada É cheque É uma banda periferia Que toca nas comunidades Que toca pra rádio Toca pro povo Leva o mundo pro Brasil Parabéns pra vocês, viu? Parabéns pelas As palavras que vocês falam pela manhã Pela tarde A informação que vocês Leva ao povo baiano Certo? Ao turista A todos Parabéns pra vocês, viu? A Bahia Todo mundo presente aqui A Nova Salvador FM também Beijo pra vocês aí, viu? A Clube de Valença também A Danagiva FM Beijo pra vocês Quem mais tá ali? Baiana FM É muita gente Você é maravilhoso Beijo pra vocês, viu? Parabéns, viu? Que Jesus Cristo abençoe A cada um de vocês Posso iluminar Tudo de bom Anda aí De novo, Ricardo Valeu, gente Subaé também Obrigado, viu? Joga a mãozinha pra cima Joga o dedinho pra cima Tira o pé do chão Camarote Chega do chão Chega do chão Já foi, banda Vai! Chora, Daniel Chora E a mãozinha vai em cima Joga pra cima Joga a mão pra cima E a mãozinha vai em cima E o bolzinho E aqui Esse aqui é o maior Jair maravilhoso Chega de gente linda Crianças Papai Mamãe Parabéns pra todos Beleza, Beleza Vem cá, Beleza Vocês dois Vem cá, vocês dois Machinho Pra as crianças Eu tenho uma surpresinha Pra as crianças Aqui em cima Tem criança aí? Cadê o grito das crianças? Ô, meu Deus do céu Vocês Vocês são o futuro de Salvador O futuro do Brasil São vocês Olha o que eu trouxe pra vocês Os meninos De presente Chora, Vió Chora, Vió Chora, Vió Chora, Vió Chora Uh Tá virou? Chora, Vió 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 Bateu, Bateu A criança que gostou Dá um gritinho Ave Maria Vocês gostaram deles? Vocês já tem nosso DVD Quem tem aí Quem tem aí? Quem já viu? Eles estão também Vocês dois agora Quebra, negão Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Achei? Quem gostou? Bate palmas Obrigado meninos Obrigado Obrigado meninas Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez Olha, para as meninas mais velhas Tem alguma mulher solteira Embaixo? Quem tá solteiro Dá um gritinho Para as meninas Adolescentes Eu trouxe eles Gugu, mó, mó, mó Gugu, mó, mó E você quer? E você quer? E você quer? Toma, toma, toma A minha torcida do Vitória Torcida do Bahia O pessoal do Garcia A comunidade do Garcia Valência FM Essa rádio Já me toca muito Essa rádio Nova Salvador também Porque é uma paz A Valência FM A Valência FM É uma rádio que toca Muita gente lá em Valência Viu? Desde a minha antiga banda Cortesias Já toca um sucesso lá Parabéns pra vocês Viu? Desse abençoe a vocês Viu? Beijo pra vocês A Nova Salvador também Tá chegando com força Pô, Deus do céu Oi, gente Cadê o lito das meninas? Ave Maria Gugu, mó, mó, vai lá Vai, 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 vai Eu acho que já chega Eu acho que já chega Baixinho, baixinho, baixinho Eu acho que já chegou Vou botar o braço Brato, baixinho, banda Baixinho, banda Pra todos vocês aí em cima Viu? Vocês radialistas Vocês fotógrafos de presente Toda a imprensa aí Viu, gente? E você quer? E você quer? E você quer? Assim eu levanto Eu levanto essa saia Quem é pra jogar a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Sai do chão Oh, oh, oh Oh, soca, soca Toca, soca Toca, soca Que ela Toca, soca Toca, soca Toca, soca Que ela gosta Toca, soca Que ela gosta de paçoca Toca, soca Oi, oi Passa que é boa coisa de primeira Tempo com a soca Ela foi O que você dá? Gente Oh, você dá no gentil Oh, oh, oh Soca a boa coisa de primeira É muito gostosa O que você dá? Gente Beija, mas é bom Geral Oh, soca Soca, soca Soca aquela Soca, soca Toca, soca Soca Que ela gosta Toca, soca Que ela gosta de paçoca Toca, soca Soca Que ela gosta Toca, soca Toca, soca Boa coisa de primeira É muito gostosa Você tá aqui Oi, oi Passa que é boa coisa Beijo, meus amores Beijo, beijo Beijo, delícia Vou te dar Joga, joga Mas é Toca, toca Toca, soca Mas é Você que Toca, toca Toca, toca Toca, toca Que é o Brasil? Faz aquele negocinho Tchau Tchau, tchau Baixão, 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 baixão Vira o bumbum pras meninas Atenção Um, dois, três Oh, soca Vai, vai Soca, toca Soca Que ela gosta Toca, toca E aí, delícia Toca, toca Soca Que ela gosta Toca Como é que ela gosta De paçoca Toca, toca Oh, soca Que ela Toca, toca Chora aí, Daniel Chora aí, Daniel Vai, vai Chora aí, Daniel Baixinho, baixinho Vamos nessa, G7 Lá maior Chora, viola É de si O swing é viola Guitarra chora Chora, chora, chora O swing é viola Ninguém vai embora Chora, chora, chora Oh, que o swing é viola Guitarra chora Chora, chora, chora Oh, que o swing é viola Guitarra chora Chora, chora, chora O swing é viola Ninguém vai embora Chora, chora, chora O swing é viola Guitarra chora Oh, que o swing é viola Ninguém vai embora Pra cima Eu disse chora a viola, chora a viola, chora a viola, é que a madeira tem que ir embora Isso Maria, quebra a demora, vai, é isso aí Vai, chora a viola, chora a viola, menina, que isso menina, quebra aí, vai Uhul Coisa linda, coisa linda O swing é viola, a guitarra chora, o swing é viola, ninguém vai embora Chora, chora, o swing é viola, a guitarra chora, o swing é viola, ninguém vai embora Eu disse chora a viola, vai, demora, vai Eu disse chora a viola, é que a madeira tem que ir embora Chora a viola, chora a viola, chora a viola, chora a viola Tá vendo demais aí? Eu disse chora a viola, chora a viola, chora a viola, chora a viola, é que a madeira tem que ir embora Chora a viola, chora a viola, chora a viola, é que a madeira tem que ir embora O swing é viola, a guitarra chora, rascando O swing é viola, ninguém vai embora, não O swing é viola, a guitarra chora Quero ver a cabadeira em cima agora Um, dois, três, x Eu disse chora Chora, viola Chora Olha a puta de cuidado com as crianças Olha as crianças aí, rapaz Chora, viola Chora, viola Eu disse chora, viola 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 Rapaz, que quebra a terça Olha, vai Agora, agora, agora Agora, agora Agora, agora O anegô Tá aí Isso aí Bota pra rodão, ponto net Solfícia, qualidade Não vai, vem, mamã Não vai, vem, mamã Vai, vem, mamã Vai, vem, mamã Vai, vem, mamã Eu disse tec, tec, tec Ai Descute assim, ninguém vai sentando na madeira Isso aí warsing eu cousin de ampum Tec, tec, nole, tec, tec, nole Cinti da Bahia Escute a sua riqueira e vai cedando na madeira E ser meu de lê no Brasil, de cria, pra bem, alvar Tec, tec, nole, tec, tec, nole Tecnologia, de Cinti da Bahia Escute a sua riqueira e vai cedando na madeira E ser meu de lê no Brasil, de cria, pra bem, alvar Tecnologia é de sítio da Bahia Escute a sua ideia e vai cedando a madeira E sem meu dilema eu gosto de criar problema Aê, 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 aê Aê, 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 aê Agora você fica pressa aí, meu irmão Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê E foi que disse que busca não sobe a madeira Que busca não sobe a madeira Que essa onda de samba é coisa passageira Quem foi que disse que turista não mexe com as cadeiras Que a de sítio fosse brincadeira Aê, 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 aê Vamos nessa dança do carro entre nós Todos cantando numa só voz Nesse vai vir Tance gostoso da gente wond Tá boa? Só conseguiuагraw years Bama E assim Aí, diz que Deva Al'ar'u 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 Pegue no chão, segura o chão 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 Pegue no chão, segura o chão